Música Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para Bragantino e Corinthians É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos com o Bragantino A equipe de Bragança que vem de vitória fora de casa, 2x0 contra o Goiás Está na 4ª colocação com 55 pontos, encarando a equipe do Corinthians O Timão que é o 12º colocado com 40 pontos e também vem de vitória 1x0 contra o Atlético Paranaense O Bragantino vencendo, pode voltar aí a 3ª colocação do Campeonato Já o Corinthians está de olho ali numa vaga na próxima Libertadores Precisa vencer para subir na classificação E é isso aí pessoal, e o Bragantino já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar as emoções do Campeonato Brasileiro Hoje teremos 4 jogos da Série A Teremos aí jogos importantes para você curtir e acompanhar E também uma decisão na Série B É o líder vitória em busca aí do título, em busca do acesso Vamos ver essa troca de pazes, Matheus Fernandes com espaço, pode arriscar para o gol Para fora Passa perto, grande chance Chega bem aí a equipe do Bragantino O Corinthians vencendo, vai a 43 pontos, ultrapassa Cuiabá, São Paulo e Fortaleza Ontem tivemos o título do Fluminense, o Fluminense oitavo colocado Já tem vaga na próxima Libertadores, então não precisa se preocupar com o Fluminense Mas aí o Corinthians fica a 6 pontos do Atlético Paranaense, sétimo colocado Lembrando que para garantir vaga, pelo menos na pré-Libertadores É do sexto colocado para frente Já que São Paulo e Fluminense estão ali um pouco atrás na tabela Bruninho Ele segura, protege, toca atrás Procura espaço aqui pelo Bragantino Tenta jogar daqui pela direita, tem o Fábio Santos na marcação Belo giro, sobrou para o Aderlan Na troca de passes, vem trabalhando o meu Bragantino Nossa bola, sobrou para o Bruninho Chute para o gol, espalma Cássio Defesaça, hein, é esse canteio É o Bragantino em cima, é o Bragantino pressionando Vem Matheus Fernandes na cobrança Mandou lá dentro da medida, segunda trave Corta de qualquer jeito para ali Luan Cândido Se esforçou, evitou a saída Belo toque na meia para Bruninho Pode arriscar para o gol Desvio Segura Cássio Tranquilo para ali Ele dá aquela cadenciada Lança lá na frente É o Eninho Eita descer, Bruninho Abriu para Vitinho Bela bola na troca de passes Sacha tentou o giro Ficou ali pedindo falta E está marcado falta Grande chance Corinthians se segurando um pouco mais Nesse primeiro tempo Aí tem o Matheus Fernandes Tem ali algumas opções Não tem um especialista, né Na função Vem ele mesmo Matheus Fernandes na cobrança Correu Bateu Cássio Está trabalhando o goleiro do Timão Mais uma defesaça Aí o Eninho na cobrança Mandou lá dentro Sai bem Cássio e fica com ela Ele segura Tenta a ligação lá na frente Vamos ver quem some Subiu bem por ali Raul segurou Tenta descer É Ninho Vem na movimentação Tem a marcação em cima Bruninho segurou Abriu na esquerda Bela bola na troca de passes Sacha Tentou limpar o chute Corta Cássio E a bola sai lá pela lateral Cássio está trabalhando, hein Cássio vai ter que receber um bicho em dobra aí Porque, olha Está fazendo de tudo E vem trabalhando o Bragantino Raul Segurou Abriu na direita Para Aderlan Vem chegando bem Aderlan tentou avançar Chega bem para ali Moscardo Recupera a bola para o Corinthians O Wesley segurou Devolveu atrás Trabalha bem o Timão Olha o Yuri Alberto Protegiu Dividiu Conseguiu ficar com a bola por ali A equipe do Bragantino Em arbitragem a ponta final De primeiro tempo Por enquanto Bragantino zero Corinthians Também zero E é isso aí pessoal E o Corinthians já saiu jogando Vamos lá Bala rolando Início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva agora Para curtir e acompanhar as emoções Do Campeonato Brasileiro Vamos lá para o segundo tempo O Corinthians que vai Em busca do resultado Fora de casa Eu ia falar Se o Corinthians tinha vencido Com o Mano fora de casa Venceu né Venceu a equipe do Cuiabá Fez 1x0 O Corinthians que venceu também Em casa O Atlético Paranaense Olha o Renato Augusto Clareou o chute Olha a toca ali em cima Da defesa Curtou Voltou Belo lance Insiste o Corinthians Renato Augusto Mais uma para o gol Spalma Cleiton Defesa Sem É escanteio É pressão total Da equipe Do Corinthians Vem o Fagner Na cobrança Mandou essa bola Lá dentro Corta de qualquer jeito A bola vai sobrando Ali para o Michael Tentou pressionar Tentou pressionar Elinho Fez bem a proteção Tenta pressionar ali A saída de bola Sobrou para o Michael Bela bola Estava na posição legal Fiquei ali meio na dúvida Melhor para a equipe Do Bragantino Sasha Ele segura Tenta o giro Vem na movimentação Achou o passe por aqui Aí o Fagner Na cobertura Tentou vazia ali A parede Cruzamento Veio Corta Renato Augusto E tenta acelerar Com o Michael Pode ser um grande lance Vem descendo bem o Corinthians Vem a posição aqui Pela esquerda Vem avançando bem Ninguém pressionou em cima Essa bola chegou no Fagner Tem Yuri Alberto Dentro da área Cruzamento Veio Olha o gol Gol No Corinthians A jogada Encaixou perfeitamente E Matias Rojas Aparece bem Para mandar para o fundo Do gol É o Corinthians Fazendo O dever Conseguindo Sair na frente Aí a bela Arrancada do Michael Fagner Foi por ali Acompanhando Recebeu o passe E aí o cruzamento Tinha ali o Yuri Alberto Tinha o Renato Augusto E quem aparece É Matias Rojas Na primeira trave Para mandar no cantinho Do goleiro É o Timão Saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal O Dream18 Você tem Bragantino 0 Corinthians 1 É o Timão Vai vencendo E vai garantindo Mais 3 pontos Na sequência Daqui a pouco A gente dá uma análise Nos próximos jogos Do Timão Corinthians que Ainda busca Sua vaga Na próxima Libertadores Já temos dois brasileiros Caretidos E outros Encaminhados Podemos dizer assim Caso de Botafogo De Palmeiras São os dois times Que estão ali Mais para cima O Bragantino Também está em busca De uma vaga direta Na próxima Libertadores Olha o Vitinho Vacilou Perdeu para Fagner Tem opção pela meia Essa bola chegou No Yuri Alberto Ele protegeu Achou o Renato Augusto E o Corinthians Trabalha bem Renato Augusto Devolveu aqui na esquerda Na troca de passes Ajeitou Sobrou para Maicon Chute para o gol Para fora Essa bola vai para fora E apenas Tiro de meta Aí o Clayton Pede para o time sair Faz a ligação Lá na frente Subiu Essa bola sobrou Para ali Aderlan Segurou Tentou descer É o Bragantino Em busca do empate Sacha Ele recebe O último lance Da partida Tentou a devolução Chegou no Sacha Cássio Gigante Mais uma defesaça Do Cássio Em final de partida Bragantino Zero Corinthians Um É o Timão Que vence Mais uma Vai aí As 43 pontos O Traposa Cuiabá São Paulo Fortaleza Fica a 2 pontos Do Fluminense Mas o importante É o Flamengo Ali o sexto colocado O Corinthians Fica a 7 pontos Do Flamengo Dá pra buscar Tem jogos Aí Corinthians Que na próxima rodada Joga em casa Contra o Atlético Mineiro Já a equipe do Bragantino Tem compromisso Fora de casa Contra o São Paulo Tamo junto Até mais Canal Rodrigo XVIII aqui O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau